No tutorial do OpenSan Corea, cujo nome eu vou alterar agora, aqui, eu vou mostrar rapidamente algumas funcionalidades extra da barra de ferramentas. Então, supondo-se que eu queira escrever livremente, vou escrever aqui com o meu mouse, Open, está muito mal escrito, mas vocês virem que é possível fazer isso. Eu estou escrevendo com a letra na cor preta, mas é possível mudar a cor da caneta. Então, vejam, estou mudando para vermelho. Ah, mas eu acho que a linha está muito grossa, então eu posso controlar a espessura da linha, alterando aqui, em três opções possíveis. Vou mudar a cor para azul. Então, vou escrever aqui duas letras na cor azul, e vou fazer as últimas na cor verde, e agora as duas últimas com uma linha mais fina ainda. Lembrando que se nós tivermos à disposição uma tela interativa, ou um notebook com uma tela touchscreen, essa tarefa de escrever fica mais fácil. Na hora de apagar a borracha, também eu posso selecionar três tamanhos diferentes de borracha. Então, para fazer uma deleção mais fina, quando eu tiver desenhos com algum detalhe, que eu não queira apagar uma parte, eu faço com uma borracha mais fina. E se eu quiser apagar tudo rapidamente, eu escolho a borracha mais grossa e apago. Também é possível fazermos uma mudança no tipo de fundo que nós temos. Então, aqui temos um quadro branco, e eu vou mudar para um quadro branco milimetrado. Fica mais organizado o conteúdo. Também é possível fazer com uma tela preta, ou uma tela preta milimetrada. As ações que eu realizar e que não forem da minha preferência, que não estiverem bem executadas. Por exemplo, eu vou fazer aqui um S virado. Ah, não, não está certo. Ao invés de simplesmente deletar, eu posso clicar no botão desfazer, este botão aqui, e aí eu volto às ações que não forem do meu agrado. Quando eu encher de conteúdo um quadro, assim como no quadro real, eu posso simplesmente apagar o quadro, usando esta ferramenta apagar, ou eu posso adicionar uma nova página, e posso retornar as páginas anteriores com estes dois botões aqui. Certo? Então, este segundo tutorial mostrou mais um aspecto do OpenSan Coreia. E aí Obrigado.